Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, bolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dançar, bolar Que hoje vai rolar o... A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tô lá Até o show ganhar Gata, me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, tô lá Que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê E você, Gustavo Lima e você 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 E você, Gustavo e você E você, Gustavo Lima e você E você, Gustavo Lima e você E você, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você 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 E aí você E você, Gustavo Lima e você E você, Gustavo Lima e você E você, Gustavo Lima e você